O corpo de Alexei Navalny foi finalmente entregue a Lido Mila Navalnaia. A mãe do opositor russo só conseguiu ver o corpo do filho na quarta-feira, uma semana após a sua morte. A porta-voz Kira Yarmisch disse que ainda não está claro se o funeral será público ou permanecerá em segredo. A viúva de Navalny, Yulia Navalnaia, exigiu nas manhã de sábado a libertação imediata do corpo do marido para o enterro. Entretanto, alguns cidadãos colocaram flores no muro da tristeza dedicada às vítimas da repressão política no nono dia após a morte de Navalny. Cerca de 30 apoiantes foram detidos neste sábado em nove cidades russas por mostrarem apoio ao opositor de Vladimir Putin.